As equipes da Polícia Federal saíram na madrugada. São 180 policiais em sete estados. Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas Gerais. Os alvos são integrantes do núcleo financeiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 30 de prisão. Oito mandados de prisão foram cumpridos em presídios. Um no Mato Grosso do Sul, três em São Paulo e quatro aqui no Paraná. A investigação começou em fevereiro deste ano, quando os agentes interceptaram bilhetes na Penitenciária Estadual de Piracuara. Os recados chegavam e saíam do presídio através de visitantes. Durante a investigação, a polícia identificou três líderes do PCC na Unidade 1 de Piracuara. Eles seriam os responsáveis pela contabilidade da facção criminosa. E nos recados escritos, determinavam onde o dinheiro da quadrilha deveria ser investido. Parte do conteúdo deste bilhete, por exemplo, explica como deveria ser feito o levantamento de dinheiro. A palavra esporte significa facção. Neste trecho, a orientação era para repassar 50% do valor arrecadado para o caixa do PCC e assim adquirir munições, no texto, chamadas de balas. As munições eram compradas no Paraguai e destinadas clandestinamente para São Paulo. Em Cascavel, mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A cidade do oeste do Paraná é rota para os traficantes de armas. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu um integrante do Comando Vermelho. O bandido de 21 anos de idade comprava as armas e as munições no Paraguai e enviava para o complexo do Alemão dentro de churrasqueiras elétricas. Nesta apreensão, 2.700 munições de fuzis foram apreendidas. A federal acredita que o PCC age da mesma forma que a facção carioca. O primeiro comando da capital movimentava cerca de R$ 1 milhão por mês em 400 contas bancárias. Os presos da operação vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.